De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano, vitalícia, levíssima água de Marília e Oral Center Odontologia Especializada. O programa Conexão de hoje conversando sobre a doença de Parkinson. Conosco aqui, Dr. Luiz Domingos Melges, médico, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico e neurologista, falando aqui sobre esse assunto. A gente foi para o intervalo lembrando um pouco da importância de se falar dos fatores ambientais. O doutor mencionava aqui essa questão de pessoas que supostamente teriam um contato direto com agrotóxicos e tal. O que se tem hoje? É uma pesquisa, alguns trabalhos? Como é que é isso, doutor? Então, interessante que tudo começou e acho que uma das pessoas mais importantes no mundo hoje que passou a difundir e tem a fundação é o Michael Fox, aquele artista famoso de Voto para o Futuro. Ele investiu muito porque ele teve um Parkinson precoce, o Parkinson começou em torno dos 32 anos, 33 anos, muito cedo. E ele tem um investimento muito grande nos Estados Unidos, na fundação Fox, para pesquisa da doença. E uma das coisas que eles observaram no estudo epidemiológico, porque inclusive ele, ele morava desde criança, ele morava em região rural, o Michael Fox. Lá no norte dos Estados Unidos, se não me engano, na Minnesota, acho que é um daqueles estados lá em cima, da divisa com o Canadá. E ali ele morava em fazenda, teve todo o contato desde a infância e aquilo começou a chamar um alertar. E isso a gente tem observado também, eu vejo quando a gente vai conversar com os pacientes, uma grande parte deles, você tenta buscar no passado o que fazia, o que deixava de fazer. E é impressionante a quantidade de pacientes que moravam em zonas rurais, em locais de contato muito grande com agrotóxico, cidades que às vezes você vê uma prevalência maior da doença, cidades que estão perto de grandes centros de produção de agricultura. Então parece que tem. E aí que vem a coisa interessante, eles começaram a analisar, eles descobriram uma bactéria que nós temos no nosso intestino, que essa bactéria é muito importante para nós, para a produção da nossa imunidade. E essa bactéria, parece que eles viram que tem uma relação, apesar de estar no intestino, ela libera substâncias químicas que vão atuar no nosso sistema, inclusive no cérebro, para proteger de agressões. E quando você, eles começaram a analisar essas pessoas e viram que essas bactérias praticamente haviam sumido do intestino. E aí que vem a hipótese, seria o agrotóxico, as substâncias químicas que foram ingeridas, que destruíram essa bactéria? A partir do momento que destruindo essa bactéria, deixa de produzir essa proteção que nós teríamos? E aí vem também essa questão que todo mundo hoje está preocupado em relação aos orgânicos, os alimentos orgânicos. Será que realmente a importância dessa bactéria para todas as doenças, não seria só para Parkinson, que eu estou falando, seria uma bactéria que protege o nosso organismo de uma série de outras doenças e a morte dessa bactéria facilitaria o aparecimento de doenças? E aí vem, será que nós ingerimos demais alimentos que contêm agrotóxico, substâncias químicas que mataram essa bactéria? O uso indiscriminado de antibióticos que a gente passou a usar indiscriminadamente matando essa bactéria? Se for isso é ruim, porque... Mas é, então, mas é. Então todo esse processo hoje, né, abriu assim, foi um leque de discussões em relação à pesquisa dentro da medicina. E parece que tem alguma relação realmente. E isso está, você veja, está voltado para uma série de doenças até na infância, né, o crescente número de autistas, crianças autistas nos Estados Unidos, que eles falam em relação à vacinação, a vacinação poderia matar essa bactéria, entendeu? É uma coisa assim, hoje bem maluca, mas que eu acho que as coisas estão começando, estão tentando entender o que está acontecendo com essas mudanças na população relacionada a essas mudanças nossas de hábito, alimentar, forma de vida, né? Então que tem uma relação, deve ter. E essa bactéria aí foi o caminho, o estopim para começar a entender uma série de coisas e hoje está na moda isso aí. Está na moda numa série de doenças. Começou com o Parkinson e está indo para outras doenças, isso aí, né, a pesquisa que foi feita. Isso eu vi o ano passado numa palestra de um americano falando, eu achei muito interessante isso aí, né? Então quem sabe as coisas começaram a ser entendidas, começam a ser entendidas a partir disso. E aí é um alerta para nós tentarmos mudar um pouco a nossa alimentação, tomar cuidado com a forma de vida, né? Tentar uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação com hábitos melhores, um alimento mais orgânico, né? E a questão também com os refrigerantes, que eles viram que tem, é muito agressivo essa bactéria, o uso indiscriminado dos refrigerantes, poderia atuar destruindo também essa bactéria. E parece que o caminho, né, no final eu tenho certeza que vai ser aquilo que a gente já sabe, né? Vamos tentar comer o que é mais natural, vamos voltar ao passado, as nossas tradições, né, que eram muito melhores, esquecer as coisas tanto artificiais, né? Então, mas isso foi um caminho que eles começaram a ver através dessa pesquisa do Michael Fox, porque alertou, ele falou, puxa, eu sempre morei em fazenda, a minha vida toda foi, né, na zona rural, e por que eu fui adquirir isso? Geneticamente ele não tinha ninguém na família, né, não tinha nenhum antecedente na família da Dança de Parques, fez estudo genético, não achou nada, e a partir disso começou toda essa pesquisa, que eu acho muito interessante, eu acho que é uma coisa que está aí, que as pessoas estão começando, os cientistas estão começando a trabalhar muito por esse caminho, e eu acho que vem coisa nova aí pela frente, né? Mas aí, então, a partir desse momento que ele criou isso e começou a divulgar, porque também as pessoas, né, você vê, tem o Parkinson também, que eu acabei esquecendo de falar, que é muito comum, né, em pacientes, pessoas que sofrem muito trauma craniano, e o exemplo, né, do boxeador, no caso, o Muhammad Ali, né, ele desenvolveu o Parkinson, jovem também, com 40 e poucos, 50 anos, e começou a aparecer a doença. Até menos, não era? É, acho que 40 e poucos anos ele começou, logo depois que ele parou de boxear. Mas você veja, isso... E ele facilitava, né, para tomar umas pancadas, né? Ele gostava, né, você via aquele punha, o cara batia, 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 era uma coisa maluca, né, esse dia eu vi uma luta dele, eu fiquei impressionado. E a gente sabendo da doença agora, eu pensei, poxa, será que se ele soubesse, ele teria que evitar... Ele não precisaria tomar tanta pancada... Com a quantidade de, né, que ele levava na cabeça, eu ficava impressionado, eu fiquei, eu falei, meu Deus, que coisa maluca. Mas isso foi um alerta, né, para chamar a atenção... É verdade. ...da população, que muita pancada pode também, o traumatismo pode lesar essa área do cérebro que produz essa substância chamada dopamina. E a dele se configurou por isso mesmo, né? Foi, e já tinha casos descritos na literatura que quando haviam feito a necrópsia, né, eles viram que tinha essas hemorragias, essas alterações nessa área do cérebro, né? Então, veja, a gente fala assim, essas áreas do cérebro que produz essa substância, a dopamina, então você tem vários fatores que podem levar a isso, né? Desde fatores tóxicos, fatores traumáticos, fatores infecciosos, né? E fatores medicamentosos que eu vou citar aqui, que é muito importante. Veja, teve uma época nos Estados Unidos que teve uma encefalite, encefalite de São Luís, acho que foi no século passado, se não me engano, em 1930, 1940, que pegou uma grande massa da população e as pessoas ficaram no estado letárgico, que era como se fosse a doença de Parkinson. Porque, veja, isso é uma coisa que é importante eu falar para vocês. Doença de Parkinson, quando a gente fala doença de Parkinson, aquela doença que você tem por fatores inconsequentes à idade, são fatores que aí tentam buscar uma definição em relação a um processo degenerativo. Mas a gente pode ter uma forma de Parkinson, que a gente chama Parkinsonismo, provocada por outros fatores. No caso, uma encefalite. Uma encefalite provocada por um vírus, eu posso desenvolver um Parkinsonismo que é como se fosse a doença de Parkinson. Ou seja, teve encefalite, já fica coquado de Parkinson. Doença de Parkinson, não. Ela começa devagarzinho e vai evoluindo porque é um processo neurodegenerativo. Então, começa aos pouquinhos. Por isso que eu falei, tem cinco fases. As doenças que imitam o Parkinson são agudas, instalam de repente. Ou seja... Mas também tratadas desaparecem ou não? Não. Não? Permanecem? Essa que é mais difícil. Então, por exemplo, tem um AVC que lesa aquela área do cérebro, a pessoa pode desenvolver um Parkinson consequente ao AVC. Tem uma infecção que lesa aquela área do cérebro, ele vai desenvolver o Parkinson pela infecção. E é interessante até relembrar vocês que teve um filme, eu não me lembro, não sei o que lá, do despertar. Você lembra aquele filme com o Robert De Niro? Que foi quando a pessoa testou pela primeira vez a dopamina num sanatório que tinha essas pessoas e as pessoas começaram a despertar pelo uso dessa substância, a dopamina. O Robin Willis que fez esse filme, que era o médico que começou a experimentar o uso da dopamina, né? E aí, esse filme foi interessante porque é histórico isso aí. Então, ele começou a pegar esses pacientes que tiveram a doença, a encefalite de San Luis, né? E ele começou a testar pela primeira vez a substância chamada levodopa, que é a prolopa que vai desenvolver endopamina. E aí, nesse filme antigo, da década de 80, se não me engano, né? É que a gente passa tanto tempo, se acaba esquecendo. Mas é um filme que foi muito tradicional, o Robert De Niro era novinho ainda, o Robin Willis era o médico. E aí, ele começou a testar essa substância e melhorou. As pessoas melhoraram, eles tinham uma forma de Parkinson provocada pela encefalite. A partir dessa pesquisa, que começou a se usar, então, a prolopa. Foi, se não me engano, a década de 60, a levodopa, desculpa, prolopa é o nome comercial. Foi daí que começou a usar, então, a levodopa, né? A partir desses testes que ele fez com esses pacientes com essa encefalite provocada, que levava a um Parkinsonismo, como se fosse a doença de Parkinson. E deu certo. Então, hoje, quando a gente vai falar da doença de Parkinson, né? A gente diz que nós temos que separar, realmente, o que é a doença de Parkinson e o que é o Parkinson provocada por outras substâncias. Vou dar um exemplo que é muito comum com pessoas de idade que podem começar a desenvolver doença de Parkinson. Quando começam a usar muito medicamento para o labirinto, né? A famosa labirintite. A pessoa começa a ter muita tontura, começa a ter... Esses quadros começam a usar, por tempo indeterminado, uma substância chamada flunarizina. A substância flunarizina ou sinarizina, ela começa a desenvolver a doença muito parecida com a doença de Parkinson. Por isso que a gente fala, depois de uma certa idade, você tem que evitar o uso contínuo desses medicamentos, que é a flunarizina ou a sinarizina. Pacientes também tratados na psiquiatria, que usam determinados medicamentos, se você começar a dar durante muito tempo essa medicação, ele leva um quadro de Parkinson. A gente chama Parkinsonismo, pelo efeito do medicamento. Então, a gente tem que retirar esses remédios, porque o que esses remédios fazem? Eles bloqueiam a dopamina lá no cérebro. Eu diminuindo a produção da dopamina, eu posso desenvolver a doença. Porque a doença nada mais vem por queda da dopamina no nosso organismo. Então, isso é muito importante a gente entender esses mecanismos, entender quais são os fatores que pode desenvolver, que então a gente tem doença de Parkinson, que tem fatores predisponentes genéticos, ou locais que a pessoa convive e que pode desencadear a doença. Ou esses outros fatores, sem ser a doença de Parkinson, que a gente chama Parkinsonismo, provocada por medicamentos, processos infecciosos, inflamatórios, ou doenças vasculares. Então, são coisas bem distintas da doença de Parkinson. A gente está caminhando aí já para o intervalo, doutor, mas só para a gente relembrar aqui, então, é importante que essas questões, principalmente essa que é feita por conta de um AVC e tal, ou até mesmo de medicamento, elas podem se perpetuar, então, no indivíduo? Pode. Aliás, isso é muito importante, porque nós temos visto, os pacientes que usam durante muito tempo esses medicamentos, né, que eu falei para tratar a labirintite, a fronarizina, a sinarizina, mesmo você retirando o medicamento, ele permanece com os sintomas da doença, entendeu? Aí você tem que tratar como se fosse uma doença de Parkinson. Então, mesmo você retira a medicação, às vezes os sintomas não desaparecem. sintomas que eu volto a dizer, né, pode ter um leve tremor, mas fica rígido, né, hipertonia, lentidão e depressão, desânimo, apatia, sem vontade de fazer as coisas. Deixa eu ir para o intervalo rapidinho, eu volto na sequência, para a gente até comentar um pouquinho do filme que você mencionou aí, que é o Tempo de Despertar. Sabia que tinha alguma coisa de despertar. De 1990, e aí você falou certo, os atores estão bem de memória, o Rob Williams e o Robert De Niro também, eu vi a foto aqui, os caras estavam bem jovens mesmo na época. Rapidinho, intervalo, a gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, falando aqui sobre a doença de Parkinson. Se você ligou o televisor agora, está perdendo um programa fantástico, não sai daí não que a gente volta para o último bloco, para falar até mesmo da questão de tratamento após a definição de diagnóstico, o que se tem para tratar o Parkinson atualmente. No intervalo, a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima, Água de Marília e Oral Center, Heterodontologia Especializada, do meu amigo doutor Wilson Klaich Schmidt. Rapidinho, o intervalo e o Conexão está de volta com muito mais para você na edição de hoje aqui na TV Marília. Até já.